Fala galerinha! Beleza! Kirakei, fala aí! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no meu canal! Mais um vídeo com o meu amigo Newsguy! E aí pessoal! Galerinha, hoje nós estamos aqui novamente na área do PKXD. Por que, Newsguy? Porque atualizou o PKXD, certo? É isso aí, Kira! A transição nova! E se atualiza o PKXD, nós também temos que atualizar a área do PKXD aqui dentro do Minecraft no meu mundo, pessoal! E é isso que nós viemos fazer hoje! E eu chamei o Newsguy, galera, porque hoje é uma das construções mais difíceis que nós vamos fazer, não é mesmo, Newsguy? Realmente, Kirinha! Essa construção aqui, ela foi muito bem detalhada e vai ser muito difícil da gente fazer! É! Porque o PKXD Newsguy ajudou a fazer essa construção lá no PKXD, onde as coisas são redondas e tem algumas coisas bem mais fáceis de fazer! Agora, o desafio que ele vai ter junto com o Kirinha aqui no Minecraft é pra construir a nova praça do PKXD, só que com os blocos quadraditos do Minecraft, mano! Você me coloca em cada uma, Kirinha? O quê? Você me coloca em cada uma aqui no Minecraft? Ah, mas é assim que é top, mano! Porque aí a gente vai conseguindo deixar as coisas mais legais, fazendo desafios e a gente melhora as nossas habilidades nas construções! É isso aí! Então, galera, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo! E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kirinha, que só tem vídeo top aqui sempre, beleza? E me segue também no Instagram, que aparece aí pra vocês, que quando você me segue por lá, você tem a chance de receber um salve do Kirinha! E hoje manda salve pra quem me seguiu no Instagram! Então, o salve de hoje vai para o MarkM5407, salve para RafaJordão2014 e um salve para o WallaceLeite, ó! Beijo, abração do Kirinha pra vocês! Muito obrigado por terem me seguido no Instagram, segue lá pra ter a chance de receber um salve! E agora, NewsGuy, tá na hora de começar, mano, você tá com todos os blocos aí, igual eu, né? Eu queria dar um beijo e um abraço também pra eles, um beijo e um abraço, galera! Aí, ó, ganharam um salve também do NewsGuy, hein, de bônus! Top demais! Então, mano, já tá com todos os blocos e minha mãe, né? Eu tô com alguns blocos aqui, velho! Ó, se não tiver, eu tô mandando aí, ó, caso você não tenha algum bloco, ó, já pega, eu acho que... Se você tiver algum que vai usar, eu vou pegar depois, beleza? Eita, nossa! Boa, agora tá certo! Eu vou começar, então, NewsGuy, fazendo o formato da praça, beleza? Fechou! É, vou começar mais ou menos por aqui, daí eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? E aí, eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis! Fechou, mano? Tá certo? Fechou, mano! Na verdade, eu acho que ficou muito pra cá, mano, vou deixar um pouquinho pra lá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze! Será que tá certo agora? Não, ainda não! Tem que ter... Ainda não! Mais uns dois pra cá e agora tá certo, hein? Isso! Boa! Agora a gente vai fazer três pra cá, um, dois, três! Porque, NewsGuy, aquela praça, mano, ela é redonda, mas, 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 mas aqui no Minecraft não dá pra ser totalmente redondo, né? É verdade, velho, aqui no Minecraft fica muito difícil de fazer as coisas redondas, porque aqui é tudo quadrado, né, velho? Exatamente, mano! Então, nós estamos fazendo aqui, galera, o formato da pracinha ainda, beleza? E depois nós vamos fazer, ahn, tudo certinho! A gente tem que ficar um pouquinho quieto pra gente contar, né, NewsGuy? É isso aí, eu tava aqui contando, quase que eu não te respondo! É isso aí, então, ó, tava certo, mano, porque você terminou, aí, ó! Não, agora foi errado, agora foi errado, tava certo! Pera aí, ahn, aqui, tem que ser três blocos, isso, tem que ser, ae, agora tá certo, agora fechou! Olha, galera, esse vai ser o formato, então, NewsGuy, vamos começar agora, colocar o bloco de quartzo aqui na, nesse formato, beleza? Beleza! Você vai colocando de um lado e eu vou colocando do outro, pode ser? Pode ser, velho, bora! Fechou, então, galera, vamos que vamos, vamos colocando aqui, pera aí! Um, dois, três, quatro, cinco... Não pode ter nenhum buraquinho sobrando, hein? Nenhum buraquito? Nenhum buraquito pequeninito, senão vai tá errado! Porque, NewsGuy, quando vocês fazem atualizações lá no PKXD, mano, vocês fazem com muito cuidado também, né? Mano, a gente faz com muito cuidado, uma pessoa faz, depois a outra equipe faz e revisa, e revisa, e os jogadores jogam, e se eles encontram algum erro, a gente vai lá e revisa de novo! É isso aí, mano, tem que ter sempre muito, muito, muito cuidado mesmo! Mas, beleza, mano, então agora, eu acho que a gente pode fazer, Nenhum, Kai, eu vou fazendo aqui, é, aquela partezinha que é meio, ah, que é um cinza mais claro, onde fica aquelas anteninhas pretas, tá ligado? Fechou, mano! Ah, galera, se não lembra, vai se lembrar daqui a pouquinho, porque o Kira vai mostrar, eu acho que essa parte aqui tá boa! Enquanto isso, NewsGuy, você pode ir fazendo os botões, beleza? Eu acho que pode ser um botão aqui, um botão aqui, e outro botão aqui, fechou? Fechou, mano! Beleza! Eu vou abrir aqui, e já vou fazer separado! Tranquilo, agora eu vou fazer desse lado aqui, tem de, tem de, aquela parte cinza, tem dos três lados, tá? Então eu vou fazer mais uma aqui, ó, mais uma aqui, na verdade, acho que aqui no Minecraft eu vou ter que fazer de todos os lados, não vai ter jeito! Mas, beleza, dá pra fazer mais um pra cá, então, e vai ficar top, um, dois pra cá, um, dois pra cá, agora tá certo! Um, dois pra cá, um, dois pra cá, deixa eu ver... É, eu acho que pode ser um botão, é, isso, é outro botão, NewsGuy, pode ser aí, e o outro botão pode ser aqui, mano! Isso mesmo, isso mesmo, vamos ver como é que a gente vai fazendo, porque, galera, essa praça, ela é realmente muito complicada de se fazer aqui no Minecraft, mano! Vocês estão vendo que a gente tá tendo bastantes dificuldades, é porque ela é realmente difícil, né, NewsGuy? Ô, Kira, se liga, se você olhar a praça daqui de cima, ela fica parecendo um cookie, mano! É verdade, mano, tá parecendo um cookie mesmo! E a gente tem que fazer ainda, NewsGuy, os jardins, mano! Meu Deus, eu vou correntinha, atrás das plantas! Mano, pode deixar que eu faça o jardim, enquanto você vai fazer naquela parte do meio, beleza? Só que eu acho que esse botão aqui, NewsGuy, tem que ser na mesma linha desse aqui, você fez uma linha pra frente, tá ligado? Duas, na verdade! Ah, é verdade! Arruma aí, arruma aí, vai tranquilo, a gente vai arrumando até a gente acertar, beleza? É isso aí, a gente já tá quase profissional aqui! É, 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 isso mesmo! Então, ó, eu vou colocar aqui um repetidor, porque isso aqui, galera, vai ser aquelas alavancas que tem lá, Ahn, lá no, lá no, 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 no PKXD, ó! Vou colocar um de cada lado, assim, ahnão, aqui, aqui, aí coloca outro aqui, pra ficar igual aquelas alavanquinhas, Beleza, mais um aqui, mais um aqui, e aos poucos a nossa praça aqui do, do PKXD e do Minecraft vai tomando forma, né, NewsGuy? Mano, tá ficando parecido, velho! Boa, mano! O que a galera tá conseguindo ver? Eu acho que eles vão curtir demais, porque agora, NewsGuy, chegou a hora de eu fazer o jardim, mano! E, galera, eu tô olhando no meu celular uma foto da, da, da praça, né, pra eu fazer ela o mais parecido possível, tá, galera? Então, vamos nessa, ó, vou fazer aqui uma parte da, 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 da plantação aqui, da, do jardim, né? Tenho que pegar agora a terra, ahn, boa, essa terra aqui vai ser perfeita, vou colocar aqui, 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 aqui... Ih, ai, nossa, esse bloco tem algum, ele tem algum efeito! Tá bom, agora eu vou colocar as hortências, mano, que são aquelas plantinhas, né, NewsGuy? As hortências, é, são aquelas plantinhas de fazer chá? Não, é aquelas plantinhas que tem lá no, no, no PKXD! Eu confundi com hortelã, velho! Ah, nossa! Hortência não, mano, hortência não é hortelã, mas beleza, mano! Ó, aqui eu acho que tá errado, não, não, tá certo, tá certo, coloca um pra cá agora, ahn, um, dois, três, quatro, cinco... Não, aqui tem um quatro só, então aqui tá errado sim, vou tirar esse daqui, vamos colocar mais um aqui, 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 aqui... Ó, isso, vai fazendo a parte redondinha de onde tem aquela cabecinha, né, ô NewsGuy? É isso aí! Muito top, enquanto eu faço o jardinzinho! E sabe o que a galera gosta, NewsGuy? Que aqui, mano, a gente faz, é, as coisas bem rápido até, entendeu? Isso aí acaba ficando bem legal, sacou? É verdade, eu já assisti vários vídeos de vocês construindo coisas e vocês são realmente profissionais, velho! E você tá ficando profissional também já, NewsGuy, mano! Ah, eu tô aprendendo, né, velho? Com certeza, porque você tá passando vários dias aqui comigo e tá conseguindo aprender bastante coisa, né, mano? É verdade! Boa! Agora os jardins aí estão feitos aqui, galera, os três jardinzinhos que tem lá no PKXD, a gente pode dar uma melhorada, NewsGuy? A gente teve uma ideia, mano, pega aí bloco de diamante, ó, vamos pegar o bloco de diamante e vamos tentar... Ah, não dá, porque tá numa forma de... tá, número para o bloco, né, a gente tem que deixar um número ímpar, NewsGuy? Então, eu tô fazendo assim, ó. Isso, é isso, isso! Aê, mano, aê! Estende um pouquinho, boa, boa! Perfeito, mano! Vai ajeitando, beleza! Agora sim, agora tá certo! Agora a gente faz assim, ó, faz um altarzinho bem legal, assim, agora coloca o sinalizador aí, que vai ser aquela... Como se fosse aquela cabecinha! E boa! Olha só que top, galera, que tá ficando! NewsGuy, nossa, ficou até um efeito top! Beleza, mano! Da hora, da hora! Agora, NewsGuy, vamos ver se tem poste, tem uns poste... Tem um lugar aqui no DecoCraft que tem poste, não tem? É, eu acho que tem, mano, vamos tentar achar, é poste de rua... Vamos procurar, galera, a gente tem que achar aqui, porque aí vai ficar bem legal, porque tem uns postes brancos, mano! E lembrando, galera, quando a gente terminar tudo que a gente já tá terminando, vocês vão comparar aí com o print que eu vou mostrar e vão dar nota, vocês sempre dão nota nas construções aqui do canal. Então, NewsGuy, é só a primeira construção aqui, né? É isso aí, o pessoal vai ter que dar uma nota pra mim, e se for muito baixa, eu vou ficar triste. Mas a galera aqui é sincera, mano, eles dão a nota certa, entendeu? É, é isso aí, também não vale dar nota muito alta, porque senão aí eu vou ficar, tipo... Ah, eu sou muito bom, é verdade, não precisa perder mais nada... É, então tem que dar nota sincera, fala aí, mano. É isso aí, tem que dar nota sincera com o coração, que vai ser 10, né? Vamos ver, mano, tomara que seja 10. Mas, NewsGuy, a gente vai dar a nossa nota também, entendeu? Ah, tá, tá. Mano, eu não tô achando poste, você encontrou? Eu tô procurando aqui que nem um louco também, não tô encontrando não, velho. Ah, meu Deus. Eu encontrei um poste, mas ele não é branco, ele é marrom. Ah, pode ser, não tem problema, não precisa ser branco, não, eu acho que é esse mesmo. Tá, vamos lá... Onde é que você achou ele, você lembra? Marrom, marrom, aqui, mas é um poste de telefone. Ó, deixa eu ver. Ah, pode ser, pode ser ele mesmo. Eu lembro que era um poste tipo aqueles antigos. Ah, tem ali, mano, olha aqui o poste aqui, a gente procurando. É só pegar aqui, ó, Lamp Post. Agora a gente coloca um poste aqui, coloca um poste aqui, um poste de cada lado, entendeu? Ô, Kira, tá faltando os bancos, mano. Então, é isso, vai faltar os bancos, ó. Vou colocar o banco agora, calma aí. Só deixa eu trocar o lado do poste. Tem que ser desse lado aqui, vai ficar melhor. Agora sim, vai ficar tudo certinho. Muito bem. Bem aqui. E agora, eu já tinha pego o banco. Cadê? Eu tô aqui na mão, ó. Cadê? Coloca aí, coloca aí pra nós. Tem que ser esse banco preto, esse banco preto aqui, ó. Esse banco preto aqui, ó. Coloca um aqui, um aqui, um aqui. Eita, eu sentei no banco. E vou colocar mais um aqui, ó. Dá pra colocar... Ah, não dá pra colocar na diagonal, mano. Eu acho que assim já tá bom, hein, ônibus, gai? Eu acho que tá bem legal. Dá pra galera sentar aí, trocar uma ideia. É isso. Comer bastante sobre os jogos e assistir mais o seu canal no celular, né? Com certeza, galera. Então, galera, essa aqui é a nossa praça nova do PKXD dentro do Minecraft. Ficou muito top. News Guy, eu vou colocar agora o print na edição pra eles compararem as duas praças. Eu vou pegar de frente pra colocar o print aí na edição. E, galera, comentem aí no campo dos comentários qual é a nota de vocês para a nova praça do PKXD dentro do Minecraft que eu fiz aqui junto com o News Guy. Enquanto a galera comenta, News Guy, qual que é a sua nota, mano? Ó, eu vou desenhá-la aqui pra você, tá bom? Beleza, beleza. Como se desenha? Eu tô muito profissional das construções, você vai ver. Ah, beleza. Enquanto o News Guy desenha, galera, a minha nota vai ficar nota 9, galera. Porque eu gostei bastante. A gente conseguiu fazer uma coisa bem legal mesmo sem ter muitas coisas do PKXD aqui dentro do Minecraft. Comentem a nota de vocês que eu quero saber. E agora vamos ver qual foi a nota do News Guy. Nota 10. Muito top, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? E dá um tchau tchau pra galerinha News Guy. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tamo junto. E falow. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.